Já são quatro o número de vítimas mortais por Covid-19 em Cabo Verde. Trata-se de uma mulher de 55 anos que estava enquadrada no grupo de risco. A vítima encontrava-se internada no Hospital Agostinho Neto há já alguns dias, mas veio a falecer, confirma o Ministro da Saúde. Temos vindo a anunciar que estava numa situação mais complicada. Uma senhora de 55 anos, com algumas comorbidades, com outros problemas da saúde, infelizmente não conseguiu resistir e faleceu. Portanto, infelizmente temos mais um óbito a considerar. As pessoas que estão internadas no hospital, há mais algum paciente em estado grave? Há um outro paciente que inspira cuidados mais educados, não está sob ventilação, mas é um quadro também, normalmente, quer esta que faleceu, como o outro, tem também outros problemas da saúde. Portanto, vamos acompanhar para ver como é que vai evoluir também. Essa visita aqui nos bairros, onde estão sendo realizados testes rápidos, qual é a avaliação que faz deste trabalho? Primeiro, é grato ver a adesão da população. Nós estamos a vir agora do bairro de Tira Chapéus, agora no Várzea, mas neste momento temos tendas, junto com a Proteção Civil, em vários bairros da capital, que, como disse, irão permitir termos uma ideia do nível de circulação do vírus na comunidade. Esta ação tem mobilizado várias pessoas ao pé das tendas para a realização de testes rápidos. Em meu caso de testes para morrer, na minha zona, tive casos, como não tive contatos, meu caso de testes para morrer, é bom para vir. A minha mulher tem uma preocupação, mas é difícil. Eu tenho que descer de casa para ir para trabalho, tenho que apanhar outro carro para ir para trabalho. Então, eu tenho que estar na loja e ninguém que sabe quem é que tem e quem é que tem para morrer. Ele é que tem rosto, então é bom para vir possuir uma catena. Explica Arlindo do Rosário que o teste rápido permite evidenciar a possibilidade de ter algum caso positivo, mas que poderá ser confirmado com o PCR. Logo, os cuidados devem ser mantidos. Para evitar o contágio.